Ó, é uma conversa urgente, séria, que que é? É uma conversa, é uma conversa de organização boa. Ah, é? É. Então tá, vamos ver que conversa que é essa. Conversa, olha, intimou eu pra conversar 10 horas da noite. Uma conversa de organização boa, ele falou aqui, ó. Que que será essa organização dele aqui? É, eu sei que ele é bem organizado. Ó, vó, vem cá, ele vai ficar preocupado com você aqui. Calma, Leão. Tá bom. Calma, Leão. Que que é, vó? Ah, espera lá, deixa o ladrinho aí. Aí vai conversar. Vovô, ela tá ouvindo. Ah. Pode ir falando. Pode ir falando. Não. Não pode ouvir. Ele gosta de olhar no olho, né, vó? Ele gosta de olhar no rosto. É porque o céu não ia ser de bia, sendo que o dinheiro já é claro. Eita, não é do céu. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Vó, uma conversa de organização boa agora. Por que 50? Por quê? Ah, seu burro, eu sei de cor, satiado, o que que vai sair? Por que 50? Se 40 dá. 40 dá? É. Ah, é muito pouco. Léo, é 30. 30? É. Mas era 100. Bom, o negócio é esse? O negócio é esse? Ah. Caiu. Explica pra mim. Você, hoje aí, você tá falando o negócio das visitas, essas coisas assim? Sim. E aí a sua avó me falou pra mim que você já pôs na internet sobre o assunto disso aí, das visitas. Já avisei o pessoal, já avisei eles. Mas, escuta, você pôs igual você falou aqui? Não. Não. Ah, bom. Pus pior. Não. A avó fica doida. Não complica. Foi difícil convencer ele, vó. Não, pode falar. Não, eu quero te explicar direito. Ah. Organizado. É, do jeito que você tá falando aqui, agora seja uma pessoa que vem de Goiás, ou de outro lugar, de São Paulo, chega aqui, ou lá com aquele negócio na cabeça, fica aqui vinte minutos. Uma coisa que não é possível, né? É, é dez, não é vinte. Então, passar a visita, vamos supor, uma hora, pronto. Ah. Uma hora. É. Tá bom, uma hora, então. Então, ali na água. Ali na água. Hã? Se tiver muito quente aí, vocês vão ir embaixo da árvore em cima. Tá? Não, mas a rapadura não é móvel. Hã? Ô, vô. O negócio é o seguinte. Eu percebi, eu percebi que a questão das visitas, sem programação, sem avisar, essas visitas que chegam de surpresa, são muito boas, alegra a gente. No entanto, desgasta muito a avó, o vô que quer descansar, que quer ter a sua vida normal, ter o seu dia. Então, a gente não estava preparado para isso, mas agora a gente já está se preparando. Então, não vai haver mais esses tipos de visitas. A gente tem que entender que aqui é uma casa de idosos. E os idosos gostam de ficar quietinho, gostam de descansar. Mas não você pegar e pôr uma coisa dessas. Fica aqui 20 minutos. Uma hora, então? Mas não é verdade? Agora vem aqui. Vem lá de São Paulo, chega aqui. Vô, e se vier cinco visitas no mesmo dia? A gente atende todos eles sem problema. Sem probleminha de nada? Sem problema. É, porque eles só falam, a gente só conversa. A avó, vô, a vó tá cansada, vô. A vó tá cansada. Eu sei que ela não tá boa. O vô também cansa, vô. Não, 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 não. Sim, vô, sim. Eu sei que ela... Vem que eu te disse. Ai, gente. Se me desculpa, mas eu tô indo bem. Ué. Naturar, naturar. Ai, isso eu não aguento. Dormiu. Quem é um porco gordoso? E você? Anda tanto, se estorte aí, estorte aí, fica aguentando aí. Pega, vai dormir também. Eu fui. Só que o pai não era tanto que eu não consegui dormir. Não, assim, não é por mal isso. Não é por mal. A gente ama as pessoas. A gente gosta muito dos fãs. Do carinho que eles têm pela gente. A gente gosta muito. Só que a nossa casa, o nosso dia a dia, não é preparado pra isso. Então, a gente tem que saber o como fazer as situações. Por isso, por isso, eu já estou avisando o pessoal. Primeiramente, a gente tá em pandemia. Covid. Covid, pandemia. Então, não podemos receber visitas, entendeu? Eu já estou começando a avisar o pessoal. Pra eles entenderem e eles chegarem aqui e não levar por mal. A gente é ruim. Não é que a gente é ruim. E é que eles têm que entender o nosso lado também. Pode, Caio. Eu sei. Poder pode. Isso. Uma programação. Isso. É diferente. Você gostava de ir na casa de alguém lá em São Paulo? E você chegar lá e encontrar uma tabuleta? Ó, é 20 minutos. Eu nunca fui na casa de ninguém em São Paulo. Então, porque você nunca teve tempo. O vovô, não é. O que eu tenho que pôr aqui é o bem-estar do vovô e da avó. Tá bom, vovô? Tá bom, meu lindinho? Então. Então, uma coisa que eu te falo. Eu não quero uma criadeza. Não é uma criadeza, vovô. Mas, do jeito que você tá falando aqui, é só uma criadeza. Não é, vovô. É, nada pra ele. É, ó. Deixado pra gente resolver. A gente se virar, exatamente. Porque não é uma criadeza, vovô. Não é por mal. Eu não tô aqui em pior. Não é, vovô. Eu não entendi. O vovô, depois, ó. Ó quem passa mal aqui, ó. A avó. Agora, se... Entendeu? Se liga. Se programa. Se me avisa. Isso. É diferente. Pode passar só na sua vez. Conhecer seu avô, sua avó. Ou então, alguns que já vieram. Sábado, domingo. Você pode ir aí. Ficar um pouco aí com ele. Não sei o que. Almoçar aí. Tudo bem. A gente se programa. A gente se arruma. A gente se ajeita. É isso que ele tá falando. É. O vovô, a gente... A gente não tem cozinheiro aqui. A gente não tem arrumadeira. Aqui a gente não é uma estrutura pra isso, vovô. A gente não tem espaço. O que eu não quero... É. É que você põe aí nesse... Nessa cartolinha aí, ó. Macriadeza. Eu não é macriadeza, vovô. Não, você tá falando, fazendo. Você é bobo. Ele falou isso aí. Mas ele não vai pôr isso lá. Você é tchola. E por que ele tá falando essas coisas, parê? Você é tchola. É. É pra você entender melhor. É pro vovô entender que as visitas precisam se programar. Não dá pra gente ficar recebendo. É isso que eu já tô... Que eu quero te avisar e pronto. Tá bom, vovô. Eu não quero macriadeza. Não vai ter macriadeza, vovô. Não vai ter macriadeza. Ah, pô, deixa eu conseguir um aí. Eu deixo um porretinho ali perto do portão. E tá o porrete, bengala, cacete. Porrete, bengala, cacete. Porrete, bengala, cacete. Ó. É isso aí. E ó. A gente que vive na macriadeza, Acostuma com essas coisas. Ovo. Você que fazia assim. É. Macaca é 17. Ovo, ó. Ovo. Se você ficar falando muito, ó. Vai descer o porrete no C. Ó, vai descer o porrete no C. Ó, já, já. Fica falando muito aí, que você vai ver, ó. Tá o porrete, bengala, cacete. É, gente. Não é por mal. O pessoal vai entender. O pessoal vai entender. Eles já entenderam, já. Entendeu? É, não é por mal. Só que a gente não pode, entendeu? Abrir tanto. Porque eu não quero, assim, põe aí, nessa coisa aí. A macriadeza. É isso aí. Você já tá avisado. Eu sei. Não é macriadeza, avô. O único macriado aqui em casa, eu sei. Ó lá. Não é macriadeza. Eu sei que você ama todo mundo. Eu amo todo mundo. A avó ama todo mundo. Só que a gente tem que saber que quê? Vocês são dois idosos. Entendeu? Vocês precisam descansar. Ter o tempo de vocês. Entendeu, avô? Não é macriadeza. Ai, já queria chamar teu pai e tua mãe aqui pra acertar, combinar essas coisas aqui. Meu Deus do céu. Tá ficando doido. Não. É que, às vezes, ele deve ter confundido. Ô, avô. Então, tá tudo certinho? Tá tudo certo. Beleza, avô. Não é uma macriadeza, não. Você acorda com isso aí. Tá percebendo que seu neto é o quê? Eu acordo, avô. É isso aí, pessoal. Pessoal. Ele tá com medo que o pessoal pare de vir aqui trazer presente pra ele. Ah, tá preocupado com os presentes? O que ela tá falando? Ainda bem. Ela falou que você tá preocupado que o pessoal vai parar de vir aqui trazer cachaça pro C. Se trazer cachaça, aí pode entrar. Aí todo mundo vai trazer cachaça. Não é pra trazer cachaça, pessoal. Tanto que vocês já viram que a gente já tirou a cachaça daqui. O saco de lixo tá aqui. Quem que é o saco de lixo? Quem que é o saco de lixo? Quem que é o saco de lixo? Eu andei. Nossa, avô, cada unha grande, unha. Unha, tava enorme. Parece o dedo do pé do caixão. A do Zé do caixão. A do Zé do caixão. Então. É que daqui uns dias eu vou fazer pão, então eu já tô... Tá tirando os vermes, os meus vermes. Meu Deus do céu, a última vez eu vi essas unhas fazendo pão, eu falei, nossa senhora. Ah, eu não tava com perda na mente? Não meia. Escuta. Você já contou lá com os rapazes lá, com o Dula, negócio da lavagem do carro aí? E amanhã, que hora que vai ser, não sei o que. Já. E na hora que nós vim, aí você já avisa ele, né? Aviso, vô. Ó, eu tô ao dispor. Depois do almoço, tá, vô? É, é. Tá bom? Você já pega e já avisa ele, ó. Ó, eu tô ao dispor. Tá ao dispor, né, vô? Bom, amanhã eu preciso levantar cedo, fazer arroz antes de ir lá pro posto cego, eu vou, né? Porque eu não sei se é só ele. Escutou? Escutou ou não? Não, não entendi. Ela falou assim, eu amo meu marido. Que mal puta. Vai lá. Caiu separada dura, viu? E você fica falando que isso é um saco de lixo. Ela falou ali, ó. Eu amo meu marido. Ah, demais. Olha lá, ó. Nossa Senhora. Demais. Demais da conta. Só que se ele bobear, eu desço pro rete. Se ele bobear... O macaco é 17. Não esquece disso. Não esquece. Pra cortar a ponta do teu nariz. É. O caiu, caiu. O vô, você é uma figurinha, sabia? O caiu. Olha só, você é uma coisa fofa. O caiu. Narizudinho, oreiudo. Caiu. Parece o gargamelzinho com um didi, com um pouquinho de gulias. Eu te amo, viu, vó? Eu vou ver, engraçado. Ele tá preocupado com as visitas, vó. Tadinho. Não, mas não é. É que é gostoso. É gostoso. É gostoso que nem outro domingo. Foi muito gostoso. Não, foi uma delícia. Divertido. A gente rindo. Rindo. Pessoal engraçado. Só que na nossa idade... Não aguenta. A gente não aguenta mais. É. Naquela vibe. Vai, vem, vai. No outro dia, na segunda-feira, eu vi o C e o vô. Os dois acabados. Acabado. Eu tava estrangulada na segunda-feira. Não, eu sei. Eu vou falar que eu não gostei. Eu também, eu amei. Eu adorei. Uma gente muito simpática. É. A gente fica emocionada da pessoa vindo lá. Se deslocar. Se deslocar. Fazer máquina, fazer tudo. É. Pra fazer pamonha, meu Deus. É uma coisa que deixa a gente emocionada. Não, eu fiquei... Eu achei surreal o que fizeram. Mas a gente percebeu que não dá certo. Mas então... É. Então, você só põe que... Quando a pessoa quer vir aqui, ficar um tempinho aqui, às vezes almoçar com a gente, tudo bem. Só que tem que avisar uns dois dias antes. Porque aí... E às vezes, vó, aqui é de lua. Às vezes você tá bom na sexta, no sábado você tá acabada. Eu sei. É de lua. Então, assim... Às vezes não dá pra dar atenção. Não dá. A gente sabe que tá difícil. Medicação aí, eu vou, se Deus quiser, eu vou. Você vai. Eu tô cuidando bem do senhor. O próximo que eu vou cuidar é o do vô. Vou começar a dar uns alimentos bons pra ele. Mas não é... Eu não quero que eles pensam que a gente acha ruim que eles vêm aqui. Não, nossa, domingo foi um dia, que nem falei, como a Aline, né, que a chama. Aham. E eu falei, não, só o domingo passou, a gente nem viu. Passou muito rápido, foi muito legal. Foi a tarde inteira rindo. Não, mas a maior parte das pessoas sabe que macaco é 17. E agora tem outra coisa. Por que o sol nascei de dia, sendo que o dia já está? Esse que é o problema, vai sério. Sabe o que você devia fazer? Sabe o que você devia fazer? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você devia pegar um foguete, ir lá no sol e conversar com ele. É. Fala, ó, você tem que nascer de noite, porque de noite está escuro. Ai, como eu amo isso, cara. Ai, quando o senhor sai lá de noite, ai fica tudo calado. É, você precisa ir lá e conversar com ele. Isto é, se você conseguir chegar perto dele, por quê? Olha ele prestando atenção na conversa. Eu esqueci, pronto. Não, não é? Ovo, lembra ela, lembra ela. Não é porque, ó, um que chega lá perto dele, não pode ter uma conversa lá com ele, não é? Relembra ela, relembra. Entendo. Relembra. Caca 17. Ah, tá esperta. Ai, gente. Isso vai ficar pra história, viu? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Né, avô? Aproveitem, pessoal, façam como eu, aproveitem cada momento, cada instante, que esses dois veinhos são duas pérolas preciosas. E a semana que vem eu vou começar a caçar piramboia. Eita, essa é nova. Caçar piramboia? É? Caçar piramboia? É. O que que é isso? Ué? É um peixe. Piramboia? É. Que peixe, viu? É um peixe cobra. Peixe cobra? Mas de comer? Então, é piramboia? É o que o peixe que dá na água. É, é uma verdadeira cobra. Caio. Ó, Caio. Eu não entendo mais nada. Só que não tem braço, não tem nada, é piramboia. É mais ou menos docinho, ó. Assim. Não é isso? Você conhece das piramboia, hein, meu? Eu trouxe tanto aqui em casa. Aí, tiro o couro, limpo lá por dentro, que tem um coisico de nada lá dentro. Você tem que ver o que é esse. Aí fica, tem pele, é frio. É gostoso? Nossa. Não tem espinho. Ah, é? A piramboia não tem espinho? Não. Eu cheguei primeiro. Opa, tô escutando um rojão aí, hein? É a mesma coisa do pedaço de linguiça. É a mesma coisa do pedaço de linguiça. É a verdadeira cobra. Ela anda igual a cobra, assim, ó. É a mesma coisa. Mas é peixe. Ah, é peixe. A carne é boa. Não bebe no seco. Não bebe no seco. Não. E a carne é boa, vô. Vixe, varia. É mesmo. E pesca, assim, ó. É, é. Você tá pescando, você pega. É. Olha, eu vou ver se eu arrumo uma piramboia pra você. Então, mas o tempo que a gente pescava, pegava uma daquela, você não perdia ela, não. Opa, ó. Mandava pra dentro. Ai, que bom. Era fácil pra limpar também, porque não tem escama. Não? Não. É lisa que nem sabão. Ah, é? É. E na hora que você pegava, não escorregava? Aí, então, você faz um cortinho aqui na cabeça dela, assim, ó, ó, pendura ela com um araminho no qualquer lugar. Aí, você corta ela de comprido, assim, ó, na barrigada, assim, ó, e depois você puxa o couro. Só sobra a carne. Limpinha. É, é fácil de limpar. Hã? É fácil de limpar. Facinho pra limpar. Pra quem sabe. Ah, pra quem sabe limpar. Pra quem sabe. Saia o couro, sai o couro dela aí inteirinho. E fica só a carne. Aí, é temperar, fritar e comer. E, a semana que vem, é capaz que eu comece o pescatirambôia. Tô falando sério, é? Tá falando sério? Tá falando sério? Então, mas eu não, só se eu não tiver tempo. Só se tiver muita visita aqui, tiver muita visita, não dá pra ir. Não dá certo. Mas, se não, semana que vem já tá tudo programado pra mim começar a pescar a pirambôia. Gente, tá tudo programado é o título desse vídeo. Porque, olha, a programação do voo é extensa. E aí, você vai ver só comigo que você vai começar a pescar a pirambôia também. É mesmo? Sorta a todo mundo pra pescar pirambôia. Tudo vai. É um peixe fácil de, 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 de se pescar. Você tem trocado, eu vou trocar cinquenta pra avó. Amanhã eu recomendei o queijo, e eu só tenho cinquenta. E é, o queijo é quinze. E eu tenho que dar cinco pra menina dele, que ela vê... Você precisa de vinte reais. É. Eu te dou vinte reais. Não, não dá pra você. É. Eu te dou vinte reais. Ovo, só vou te falar uma coisa. E você não esquece. Você não esquece. Não, eu não esqueço, não. Eu te amo. Macaca de 17. Ó, eu te amo. É. E você, ó. Você, vovô. É, mas você já sabe. É. Rapadura não é mole. Vô, você tá no meu coração. É. Oi, vó. Eu liguei pro Gabriel e me entendeu. Ah. Fala assim, ô Gabriel, tem comida aqui. Aí ele vem. Tá pensando. Tá pensando na comida. Tá estudando. É, aí, ó. Agora, quando é o Caio, o Caio que lava a louça, tudo mais, não tem valor. Agora o Gabriel... Nossa, Caio, fala isso. Tô brincando. É que eu falo assim, sabe por quê? Aí o pessoal comenta. Ai, o Caio tem ciúmes do Gabriel. Gabriel é meu irmão, pessoal. Brinco demais com ele aqui. Não tem ciúmes, não. Não tem nenhum. Nenhum pra mim é sem valor. Nenhum pra mim. Ah, é. Eu tenho um que é sem valor aqui. Que é um saco de lixo. Esse você não tem valor. É. Aqui, vô. Ó. Tá falando vocês. A vó tá falando aqui. A vó tá falando assim, ó. Aqui, ninguém deixa de ter o seu valor pra mim. Eu amo todo mundo. Principalmente o senhor Anésio. Não esquece. Dá pra fazer certo. Não esquece. Macaco. Eu. Gente, uma boa noite pra vocês. Olha o vídeo de 25 minutos. O pessoal acho que nem tá aqui mais. Já foi tudo embora. Tá fazendo mais life, né? Life? Tá fazendo mais life? Ai. Ah, mas eles ficam achando que nós tá pedindo dinheiro. Eu falei. Ah, não. Sai fora esses aí. Ficam achando que tá pedindo as coisas pros outros. Iota. Uma capa é 17. Ah. Você bem sabe que 18 é porco. Não. Mas 16 é leão. É leão. É leão. 15 é jacaré. Ai, tá. Eu sou leão. 14 é gato. O 13 é galo. O 12 é elefante. Tá com a memória boa, hein? 11 é cavalo. 9 é cobra. E qual que é o burro? Qual que é o burro? Isso é duas coisas. É porco e burro. Olha isso, vô. Te chamando de porco e de burro. Ok. Quem come milho? O vô? Não. E bicho? Quem come milho? Cavalo. Burro e porco. Ai, pensei que ele ia pegar outro segundo. Pra jogar no ser. Ei, gente. O oito é camelo. Camelo? É. Eita. O sete? Cavalo. Carneiro. Carneiro. O seis é cabra. E a borboleta? O cinco é cachorro. Cachorro. O quatro é borboleta. O quatro é borboleta, mô? O três é burro. Viu, cara? A gente precisa de vez em quando jogar na mega-cena, na loteria da caixa. Tá aí arriscando. Quem não arrisca, não petisca. Porque antes de morrer, eu vou ser com essa casa aqui. É a tua mão. É mesmo, vó? É seu sonho? É. Antes de morrer, a casa ser minha já. Você nem imagina como eu gostaria de vir embora e falar. A minha casa ficou na mão do Caiminho. Ai, gente. Aí fica na mão da sua, do Gabriel, da Natara. E quando vocês quiserem aqui fazer um churrasco, vocês vêm. Lembra da avó, do vô. Essa casa vai ficar pra toda a família. Não é pra chorar, não é, tá? Só lembrança boa. Lembrar com alegria. Com tudo. Lembrar as bagunças que a gente fazia. Os vídeos que fez sucesso no mundo inteiro. Não. Ai, que legal. É, vó. Só Deus, sabe? Viu, vó? Não tenha pressa pra essas coisas. Se for pra ser, vai ser. Se não for, não vai ser. Deus é quem determina, vó. E eu já sou muito realizado. Sou muito feliz. Nem que eu morar debaixo da ponte. Nossa. Eu já sou muito feliz. Nossa. Lula aqui. Linda. Te amo demais. Muito, muito, muito. Amo você muito. A cara que foi na pai, eu sei que ficou preto. Ai, meu pezinho, minha perninha é morena, pretinho. E muito esse veinho serelepe aqui. Olha o veinho sapeca. Ai, gente, olha. São momentos como esse que às vezes eu paro pra registrar pra vocês. E dar um pouco de risada. Transmitir pra vocês um pouco da nossa bagunça, do nosso dia a dia. Nossa, que coisa não é rir, né? Não é dar risada, não é brinca. Tem hora que a gente tá passando perrengue. Tem hora que a gente tá bem. E a gente tá feliz, né, vó? Acho que a vida é essa. É ser feliz. E agradecer a Deus. Vão viver hoje. É. Dia de amanhã pertence pra Deus. É isso mesmo, vó. O que ela tá falando hoje é você. É daqui cinco minutos pertence pra Deus. É daqui dez minutos. É daqui dez segundos. Ó. Ah, não brinca. Pois é, sério. Tô brincando. Tô brincando. Minha... Ei, peraí. Eu vou pegar pra você, rapaz. Aqui, vó. Ah. Olha aqui, pessoal, ó. Cortador de unha Caio Tour. Esse cortador de unha, ele é vendido mundialmente, viu? É o melhor cortador que existe no mundo. É o cortador Caio Tour. Quem tem um desse, não precisa ter mais nada. Tem tudo. Que propaganda foi essa, hein? Quem tem uma avó, não sei o que lá, tem tudo. Tem tudo. Gente, fica com Deus. Trinta minutos, vocês vão ficar loucos comigo. Vocês falam assim, meu, se cai e não paro de falar, trinta minutos de vídeo, tá todo mundo ficando louco já. Dá tchau, pessoal, vó. Fala assim, pessoal, logo nós vamos fazer live. Tchau. Nós vamos fazer live e vocês mandam uns presentes pra nós na live lá, hein? Nós vamos fazer uma live doidona. Doidona? Vou pôr a avó pra dançar de sunga. Ei, vó. Ó, avô. Com essas pernas doendo, eu vou dançar mesmo. Vovô. Dá tchau pro pessoal aqui, ó. Dá tchau pros seus amigos. Ô. Ô, avô. Dá tchau pros amigos aqui, ó. Meus amigos. E minhas amigas. Vocês bem sabem que marcar que é 17. E ó. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. Vocês todos. Uma boa noite. Vocês todos. Pra todos nós, pessoal, não tem preço que pague estar aqui com vocês, levando alegria pra vida de vocês e também recebendo o carinho de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Vai. Fala. Mas que o 17 pegou feio e pegou, hein. O 17? Por quê? É macaco ou não é? Isso aí, pessoal. Fica com Deus.